Neste vídeo, eu irei te mostrar os 5 efeitos colaterais mais comuns do cloridrato de hidroxina. Se sentir alguns desses efeitos colaterais, procure auxílio médico. Abrindo o nosso pódio, em quinto lugar, aparece o sintoma de crises convulsivas. Seguindo em quarto lugar, aparece o sintoma de vertigem e tontura. E em terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze, aparece o sintoma de agitação e ansiedade. E em segundo lugar, ganhando a medalha de prata, aparece o sintoma de perca de apetite. E em primeiro lugar, ganhando a medalha de ouro, aparece o sintoma mais comum, o sintoma de sonolência e fadiga constante. Mas atenção! Se você realmente tem interesse em aumentar sua imunidade e prevenir várias doenças, é só clicar na descrição do nosso vídeo.